O Mundo Roda Gastam fortunas em anúncios Pingo Doce E aos funcionários pagam mal Vou ao Pingo Doce de Janeiro a Janeiro Fica perto de casa e fodo lá o meu dinheiro Onde estão as caixas boas no anúncio da televisão No meu sol há gordas e feias a servirem ao balcão A puta da canção já roda quase o ano inteiro A caixa canta em português o coro em brasileiro Tem sossegado às compras um tipo pode ir Desde que entra até que saia ouve esta caixa a ganir A ganir, a ganir Vou ao Pingo Doce de Janeiro a Janeiro Fica perto de casa e fodo lá o meu dinheiro Vou ao Pingo Doce de Janeiro a Janeiro Fica perto de casa e fodo lá o meu dinheiro Pingo Doce, uma merda é que se paga pouco Pingo Doce é do caralho